O que é que aconteceu? A minha mãe me ligou dizendo que a mãe da garota, a mãe legítima da garota, ligou para ela dizendo que a menina, que já não morava mais com a minha mãe, tinha saído da casa dela de manhã para ir atender. Ela trabalhava de manicure, era uma menina bonita. De manicure foi atender um chamado em Marituba e não voltou mais. Já estava à noite e não voltou mais, porque achava que alguma coisa tinha acontecido. E a mamãe disse, meu filho, eu quero que você resolva, vá atrás. E aí, não só porque convivi com a moça, desde criança, como a minha mãe me pediu também, eu cheguei... Assim como você foi atrás da moça grávida... Da moça grávida e de tantos, como é que eu não iria fazer pelo que a minha mãe me pediu também. E aí eu peguei, cheguei em casa, liguei para um dos policiais que trabalhou comigo, e disse, meu amigo, vamos lá na delegacia de Marituba, vamos embora. E fui lá para a delegacia à noite. E falei, meu amigo, aconteceu isso, 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 isso. E a moça disse, pô, delegado, eu não quero arriscar, mas eu acho que já é o segundo ou terceiro caso de moças desaparecidas aqui em Marituba. É mesmo, é. Eu estava olhando umas ocorrências, só estava ele na delegacia. Eu estava olhando umas ocorrências e estava vendo. Estava sempre repetindo, né? Olha, essa moça aqui, ela veio fazer o cabelo de uma mulher e desapareceu. A mãe narrou aqui. Essa outra aqui foram duas irmãs. Essas duas irmãs, uma está no hospital e a outra está morta. Foi, foi mesmo. E aí, o que foi feito? Até agora nós não conseguimos resolver. A gente está aguardando, estamos investigando. Eu peguei, vamos fazer o seguinte, amigo, me passe essas ocorrências. E a pessoa que está no hospital, qual é o hospital que está? Está no hospital, está. Eu peguei, saí de lá, fui direto para o hospital. Cheguei lá, encontrei o pai da menina. Conversei com o pai da menina que estava hospitalizada. Aliás, amigo, minto, as duas estavam hospitalizadas. Ainda não estava morta. As duas hospitalizadas. E aí, eu peguei e disse para ele, amigo, a minha sobrinha desapareceu também na mesma situação do que aconteceu com a sua filha, que está aí espancada em coma e a outra sendo socorrida. Ele pegou e disse, delegado, é uma tristeza isso, eu não sei o que eu faço. Eu disse, se eu precisar da sua filha, o senhor me cede a sua filha para que ela vá fazer o trajeto comigo, porque eu vou atrás. Ele disse, o senhor vai, pessoalmente, vai atrás desse vô. E aí, eu disse, então, eu quero o senhor na minha porta, na minha casa, cinco e meia da manhã. Deu o endereço para ele. E cinco e meia da manhã, ele estava lá com a moça, que estava só lesionada. Porque vocês perceberam que tinha os mesmos modos de operar, a mesma coisa, né? Aí, o que é que eu pedi para ela? Eu quero que você me diga, onde ele lhe pegou, quem lhe pegou, como pegou e qual o trajeto que você fez. Aí, ela pegou e disse, ele pegou primeiro a minha irmã, eu vim junto com ela. Ele veio de moto, pegou a minha irmã e foi embora. Demorou mais ou menos uma hora para lá. E voltou aqui e disse que a minha irmã pediu para que viesse apanhar, me apanhar. E eu fui. Então, você vai me levar por onde ele foi. E aí, nós fomos fazendo o trajeto. Todinho. Ele corta um município todinho e vai cair numa alça viária, que a gente chama lá, que é só mata. Que é uma estrada que sai do estado. E aí, eu peguei o que é que eu fiz. Eu fui anotando todos os comércios onde tinha a Câmara. Todos. O que é que eu fiz? Eu anotei a data da moça e anotei a data da minha sobrinha. E fui em todos os comércios. Coisa simples de investigação. E bati e fui recebido. Ah, a Câmara não está funcionando. Beleza, fui novo. Pô, é, a Câmara está funcionando. Mas não vou ter problema? Te prometo que não. Tá, vou chamar o cara. Entra aí. Puxa, a gente vê o cara passando com a moto, com a moça. Depois vem, passa e de volta passando. E no dia da minha sobrinha, não foi moto, foi uma bicicleta. Ele pegou a garota de bicicleta, fez o mesmo trajeto. Passa de bicicleta. E aí, nós vimos que ele passou e varou. A menina me levou, no mesmo dia, lá na mata, onde elas foram espancadas. Nós entramos na mata, rodamos, encontramos bolsa, encontramos toalha, encontramos a sandália das meninas. Mas não encontramos o corpo da minha sobrinha. Pedir ajuda do pessoal do bombeiro, fizemos um pente fino, não encontramos. Eu digo esses caras, esses filhos da... Tu chegou a ver a imagem. Vi, ele levando a garota. Levando as moças e levando depois, nos outros dias, a minha sobrinha. E aí, eu sabia que, por exemplo, no caso das moças, foi uma moto, que a roda era de lais. E no caso da minha sobrinha, a bicicleta. Mostrando a cor da bicicleta tudinho. E aí, nós fomos para cima. Fomos para a mata, não achamos o corpo da minha sobrinha. Eu digo, então, não foi aqui que ele... Porque na minha cabeça já estava, ele matou a garota. Mas o corpo dela não está aqui. Até porque ele não enterrava, ele deixava, espancava e deixava. Jogado. Aí, eu voltei para a delegacia. Voltei para a delegacia, peguei as ocorrências, peguei o trajeto e fiz um leque. Naquele trajeto. Eu digo, esse pila, ele é aqui desse leque. Porque ele só anda nesse circuito. É onde ele sente segurança. Isso é coisa básica. Ele mora aqui nesse setor. Sendo que, no caso das moças, tinha uma segunda pessoa. Que também estaria com ele. O que é que eu fiz? Aumentei o meu pessoal. Chamei o resto da minha galera, que trabalhava comigo durante muito tempo. E peguei a ajuda dos colegas da polícia lá de Marituba, do município. Que também trabalharam muito com a gente. E nós saímos naquele leque, em investigação, procurando localizar a moto ou a bicicleta. Que é comum eles circularem ali dentro com isso. E nós fizemos isso. De repente, localizou a moto com uma pessoa em cima. Passamos a mão. Tiramos do local e interrogamos o cara. E o cara era o dono da moto. E ele interrogado e disse, não, não, não. Eu falo. A moto é minha. Mas eu aluguei nesses dias, o senhor está falando. Eu aluguei a moto para fulano de tal que mora em tal lugar. Beleza. Então, tu vai levar a gente lá. E nós varamos lá. Na minha cabeça, amigo, e aqui, eu vou dizer de coração para o povo brasileiro. Se eu localizasse o corpo da minha sobrinha e depois localizasse o cara, ele estava morto. Não tenho a menor dúvida de que ele estava morto. Seja onde eu encontrasse ele. Ele era um cara morto. Mas eu precisava localizar o corpo. E eu devia isso para a mãe dela e para a minha mãe. E eu saía atrás. Quando a gente invadiu, era uma vilazinha de quatro quartos. E nós localizamos no quarto apenas a piva do cara. A piva do cara. E no quarto do lado, a bicicleta que eles utilizaram. Ou seja, eram dois bandidos que agiam junto. No quarto do principal, que inclusive era menor, estava a piva dele. E no quarto, que não estava ninguém, estava a bicicleta que eles utilizaram no crime, que descrevia tudo o que a gente tinha. Aí nós saímos do local. Para não dar alarde. Para você ter uma ideia, meu amigo. Até a minha esposa estava no carro dela. Eu botei a minha esposa dirigindo. Eu do lado dela. Botei a piva no carro atrás. E um policial. E mandei a outra equipe ir na casa da mãe dos bandidos. Que ficava no outro bairro. E eu disse, não, eu não vou sair daqui. Eu saí da vila e na rua principal eu estacionei o carro de frente. E disse, vamos ficar aqui. Porque ele não sabe que a gente invadiu a casa dele. E ele pode voltar a qualquer momento aqui. E a mulher dele, a piva, disse, ele realmente vai voltar. Eu ia te perguntar, cara. A piva dele, piva é o quê, irmão? Piva é a moleca que mora com ele. Tá bom. Tá. Moleca que mora. É a piva. É porque lá no Rio a gente não conhece. E provavelmente quem está assistindo em outra região não conhece. A piva é a parceira dele. Parceira dele. Sim. Parceira dele. Tá. E aí eu peguei, conversando com ela, eu disse, na hora em que ele passar aqui, ou se aproximar, tu vais falar. Tu vais falar. Porque se tu deixar de passar e não falar, eu vou te jogar na cadeia. Quem vai responder é tu. Não, ela disse, eu vou falar. Vou falar. E a gente ficou lá. Quase uma hora. Perto de dar uma hora, vem a moto. Com dois caras em cima. Todos os dois. A moto com a roda lilás. E ela pegou e disse, lá vem eles. É eles mesmo. É. Aí a minha mulher disse, é para jogar para cima? Né? Quando eles passaram, eu disse, não. Não joga. Porque se tu errar o bote, eles vão fugir e a gente não vai ter como alcançar de moto. Vamos deixar eles entrar na vila. Porque depois que eles entrarem na vila, eles não tem para onde correr. E aí tu entra atrás e eu ponho nele. Neles. Beleza. Aí eles entraram na vila. E ela saiu logo atrás. É verdade. Né? Ela saiu atrás. Quando chegou na esquina, para entrar no boteco deles lá, da casa deles, do quartinho. Eles iam descer da moto, eu saí do carro da minha mulher e voei para cima dele. E dei um pisão no meio dos quartos do que estava pilotando. Quando os dois caíram na moto, eu peguei e abutuei logo o primeiro, que era o moleque. E o policial que chegou segurou o outro. Né? Aí eu peguei, acionei logo a galera todinha, joguei na mala do carro, bora sair daqui. E saí com todo mundo de lá. E aí a gente interrogou ele. Cadê o corpo da menina? Eu vim aqui atrás do corpo da menina. Porque se tu não me disser onde está a garota, tu vais para o lugar dela. Tu pode ter certeza disso. Né? E aí começa a mandar com ele, para cima e para baixo. E dizendo que não, aí eu peguei e fui lá na mata. Lá na mata. Né? Onde ele sempre desovava as garotas. Sim, sim. Quando chegou para entrar na mata, já à noite, e chovendo, eu acho que ele imaginou assim, aqui vai ser meu fim, né? Ele pegou e mandou me chamar. Eu estava no outro carro e ele estava junto com os policiais. Ele disse, não, fala para o delegado que eu vou dizer onde está o corpo. E eu fui lá, no carro. Se tu vais falar, né? Porque se tu voltar, se tu fizer eu ir para outro lugar e chegar lá, o corpo não está lá, eu vou te passar o sal lá. Tu pode ter certeza disso. Né? E nós voltamos. Sabe onde o corpo estava, meu amigo? Os quartos dele, os dois quartos dele eram aqui numa vila. No final era um muro, que tinha um buraco. Pois eles usaram a garota, o dia inteiro e à noite, mataram a menina com o saco, asfixiada, meteram pelo buraco e jogaram numa construção que estava do lado, no meio do mato. Uma construção abandonada. Quando a gente chegou por debaixo de chuva, já senti o cheiro. Que eu olhei com a lanterna, estava lá. O corpo da garota, com o saco enrolado na cabeça, ele confessando o que eles fizeram. Aí me diz, o que é que um canalha desse merece? Tem condições de recuperar? Não tem. E não foi só ela, né? Não. As outras ficaram vivas. Só lá foram quatro casos. E o detalhe, a menina, a irmã da garota que estava em coma, morreu. Caralho. Morreu. Está preso? Eles estão presos. Inclusive, eu tenho conhecimento que ele está preso lá com o nome trocado, com medo de mim. O Estado dando proteção para ele com medo de mim. Sim.